Bumbalita Baka pa sa tiling Gusto'y naisip kong nung umalis na dandito Umutang ng lahat Umupad Tumayo Tutupot sa laging Tama ng lahat Tumayo Anong nang inakot Sino ang gusto Sa bawat sumpang humihiyak Singil ko ang episyo Sa bawat lumunod ka Ame ko'y dugo Na ay kasama't at kapagin Kaibigan Hanggap ako'y humihiyak May panasaka Aleluia, aleluia Tira o palco, tira o pé E se brigar, vem também Aleluia, aleluia Aleluia Agora, garoto, pão bonitinho São Ber papel, que eu tenho o teu o teu fã em frente João, eu tenho te vergonha Eu tenho te vergonha Eu tenho te vergonha Eu tenho a vergonha Eu tenho um pouco de derrubar Eu tentei o meu nosso coração Eu te peguei Eu tenho um meu próprio mestre Eu vi me acolado Você me envolveu Eu te vi Você me voa Eu te peguei Vamos lá! Y quantos que você ganhou. Lanças do Brasil! Volhe para você! Morro também. O nome da sua cara. Fá, espalho e o... Então está ligado. Com licença! Há! Até a próxima! Tica que! O que você pode viver? O salão lápis Muitos da marca Maravilha, a gente Tanto com alguém a mais A gente faz o ilusion A gente faz a rica Você virá-la, nem não é Aleluia, aleluia